Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Hoje é 31 de 10 de 2018, 20 e 22, aula 1920. Vamos novamente fazer uma aula de mapa, criar e itinerar, mas dessa vez vamos criar um Indev Mobile para tablet ou celular. WX Informática, adquira um Indev Mobile com Adriano Boller. Dia do ACBR, dia 10 de novembro em São Paulo. Vamos entrar no Mobile, vamos clicar Abrir Projeto, vamos escolher esse curso do Mobile, que é esse que eu estou fazendo as minhas aulas. Para os meus alunos do grupo privado, esses exemplos serão colocados no Tortoise no Sábado. Beleza? Quem ainda não tem login e senha, pedir no Skype ou marido.matos.gmail.com. Bom, vamos criar primeiro um folder, mapa. Vamos criar um new window. Clicar em branco e vou dar um OK. Vou escrever mapa. Aqui eu já vou vir aqui no window, layout, adiciono layout, vou para o próximo. Aqui se eu quiser acrescentar outros equipamentos, tanto para celular como para tablet. Vou deixar somente dois que me interessam. Ficou dois tamanhos aqui, beleza? Vamos clicar no creche. Assim como eu fiz na aula de ontem, vou criar um EDT origem e um EDT destino. Vamos lá. Vou primeiro pegar o EDT aqui. Vou botar aí para cá. Botão direito. Descriptio. Aqui eu vou escrever origem. Vou dar OK. Agora vou colar. Vamos botar destino. Vamos agora criar um mapa. Vou permanecer no creche. Vou clicar no Maybe. E vamos colocar aqui. OK. Botão direito. Descriptio. Vamos chamar de mapa. Vamos agora criar um botão para gerar o mapa. Então eu vou clicar aqui, botão. Vamos botar aqui. Vamos reduzir aqui. Descriptio. Gerar o mapa. Agora, com o botão direito, vamos entrar no código. Vamos colocar mapa. Adiciona. Itinerário. Aqui ele está perguntando o mapa quanto. Vamos botar mapa. Posição. Vamos fazer como fizemos no Endev. IDT origem, vírgula, IDT destino, vírgula, qual que eu quero? Card. Pessoal simples assim. Antes de nós testarmos, vamos fazer o seguinte. Vocês podem ver que aqui ficou diferente. Então vamos posicionar as duas janelas. Vamos clicar aqui em todos eles. Com o botão direito, vamos clicar em layout. E nós vamos desassociar a posição. Desassociar o tamanho. Desassociar a âncora. Desassociar a fonte. O que eu vou fazer agora? Pode ver que para o tamanho normal isso aqui está certo. Agora vamos para esse aqui. Aqui eu já vou mudar. Eu vou botar ele aqui, destino. Beleza? Vou botar aqui. Essa aqui é a vantagem de usar o layout. Porque daí eu posso fazer. Pode ver que no outro de cima não está mexendo nada. Pode ver aqui. Continua. Agora vou pegar aqui e aumentar aqui. Beleza? Então nós ficamos com duas posições. Bom, estou aqui com o meu mapa. Eu vou colocar origem. Vamos botar aqui. Rua 1º de Março. Vírgula 1070. São Leopoldo RS. E eu quero ir para a Rua Independência. 500. São Leopoldo RS. Vamos clicar. Gera mapa. Olha que maravilha, ó. Já está nosso mapa aqui, gerado. No Web, no WinDev Mobile. Exatamente. Tu aprende numa. E amanhã nós vamos fazer esse mesmo mapa aqui. Só que a gente vai fazendo WebDev na internet. Aqui eu já estou mostrando no outro módulo que eu tinha feito. Vocês podem ver que no outro formato, no outro celular, já deu diferente. Usando só a parte do reality. Pessoal, compartilhe o canal Marilu Matos com seus amigos e colegas para chegar a mil inscritos. É isso aí. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.